Música Todos os 10 que estiverem trabalhando dentro desse projeto, além, como eu disse, dos valores financeiros e além de todo o acompanhamento técnico, vão ter a oportunidade de compartilhar esse espaço. Compartilhando esse espaço, eles vão poder trocar ideias, vão poder discutir as melhores soluções de um projeto sobre o outro. Eu acho que isso tudo vai fazer com que, ao final desse primeiro ciclo, nós tenhamos empreendimentos, quem sabe empreendedores, e acima de tudo a possibilidade de retê-los no nosso país, de retê-los na nossa região. Tem que perseverar, tem que seguir trabalhando, que as claves de que o seu projeto empreendedor tenha êxito são três, que são trabalho, trabalho e trabalho. A gente conseguiu trazer gente muito boa, que vai poder conversar com vocês entre hoje e amanhã, para os dois grandes dias e para essa festa final, que a gente promete uma grande festa, de todos os vencedores, dos que participarem dessa, e teremos outras rodadas de UAR. Essa é a primeira rodada, então vocês são os primeiros aqui no Brasil que estão participando, e como sempre a gente quer se destacar na América Latina. É um time de campeões que está aqui, e eu desejo a vocês toda a sorte, contem comigo, e parabéns por serem os escolhidos. Hoje nós temos 30, Esses 30 estarão sendo avaliados por um júri cheio de pessoas especiais, nos próximos dias. E independentemente dos vitoriosos estarem sendo uns ou outros, acho que todos os 30, são projetos que vão ser expostos, vão ser ouvidos, e têm um mérito muito grande. Queria parabenizar a todos vocês, e torcer por cada um de vocês. E depois, depois que vocês estiverem escolhidos, a gente vai fazer uma outra solenidade para aqueles que estiverem participando da academia, participando de todo esse projeto. Obrigado.